Misericórdia é quando a gente mostra gentileza, compreensão a alguém quando este fez algo errado. É não punir esta pessoa pelo seu erro, ou não punir severamente, e dar uma outra chance para esta pessoa. Misericórdia é um dos principais atributos de Deus. Um dos principais lados que Deus manifesta e a palavra diz que se não fossem pelas misericórdias dele, todos nós seríamos consumidos. Você pode ler lá no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias de Deus acabaram de ser renovadas nesta manhã. Renovadas para você, para mim, para todos os que naturalmente demonstram sinceridade, verdade, verdade, honestidade, para se beneficiar dessas misericórdias. Pois as misericórdias do Senhor não são para aqueles que demonstram falsidade, intenção de continuar errando, mas sim para os arrependidos. Para aqueles que se encontram numa situação de total impotência e sabem disso, reconhecem isso, não são arrogantes, prepotentes, orgulhosos, mas sabem que a única maneira de poderem receber a ajuda de Deus é se Deus for misericordioso para com eles. Quando a gente avalia os milagres de Jesus, vários de seus milagres, nós vemos exatamente a sua misericórdia em ação. São muitos os casos. Nós temos um dos casos mais conhecidos, que é o caso do cego que estava lá no caminho de Jericó. O cego que, quando o Senhor Jesus passou, ele gritou, dizendo, Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E depois, emendou uma segunda vez e disse, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele pediu, quando ele clamou por misericórdia, o Senhor Jesus parou, porque ele estava seguindo o caminho com a multidão, ele parou e disse, Traga-o até mim. Quando ele pediu por misericórdia, ele tocou, digamos, numa parte muito sensível do coração de Deus. E outros tantos milagres, nós podemos citar aqui a mulher adúltera, que, pela lei, merecia ser apedrejada, bem como o homem adúltero, não é? Mas, Jesus usou de misericórdia para com ela, não a condenou e disse, Vá e não peques mais. Quer dizer, não deu a ela o que ela merecia, mas deu o que ela precisava naquele momento, a sua misericórdia, o perdão. E foram muitos os outros casos em que Deus demonstrou misericórdia. E isso ensina para nós algo muito, aliás, muitas coisas valiosas, mais do que uma lição. Primeiro, nos ensina se nós temos sido misericordiosos para com as pessoas. Porque, normalmente, a tendência humana é, quando erra, pedir misericórdia. Mas, quando outros erram, ser extremamente rigoroso. Essa é a nossa tendência humana. A gente erra com alguém, a gente fala, perdoa, desculpa, por favor, releva. A gente quer o perdão, a compreensão das pessoas. Mas, quando alguém erra com a gente, a gente quer ser extremamente, rigorosamente, firme com a pessoa e fazê-la pagar pelo que ela fez conosco. Essa é a tendência humana. Todos nós temos isso dentro da gente. Então, é preciso aprendermos a misericordiosa, a misericórdia como uma das características, das virtudes de Deus. Jesus disse, sede misericordiosos como vosso pai. é misericordioso. Quer dizer, nós precisamos emprestar, copiar esta qualidade de Deus para nós. O que não significa que nós vamos ser passivos diante de todos os erros. Deus é um Deus de equilíbrio. Deus é um Deus que olha todos os lados. É um Deus justo. A misericórdia é o contrapeso da justiça. Mas, muitas vezes, Deus faz com que a misericórdia até mesmo supere a justiça. Ele dá mais misericórdia do que executa a justiça. Diz o texto sagrado, lá, o apóstolo Tiago disse assim, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa. Quer dizer, é óbvio que ela triunfa sobre o juízo porque para uma pessoa ser misericordiosa com a outra, o que ela está demonstrando? Ela está demonstrando grandeza, magnanimidade, ela está demonstrando poder, generosidade, ela está mostrando capacidade de relevar, de deixar passar, de sofrer o dano. Então, ela demonstra que ela está sendo muito maior do que o erro cometido e do que a pessoa que errou. E maior até mesmo do sentimento de querer ver a vingança ou o juízo executado sobre a pessoa que errou. Ainda que, como eu disse, ser misericordioso não significa que você vai deixar tudo passar, tudo acontecer sem você executar juízo e consequências sobre as pessoas que erraram. A palavra de Deus nos ensina, o Senhor Jesus disse que o tripé que sustenta a lei é a misericórdia, o juízo e a fé. A misericórdia, o juízo e a fé. Quer dizer, são três coisas que tem que sustentar a lei. A lei tem que estar apoiada sobre essas três coisas. Então, meu amigo e minha amiga, o que você precisa, nós precisamos aprender? Primeiro, aprender a ter misericórdia, como Deus é misericordioso. Segundo, entender que quando você errou, você pecou, você fez coisas horríveis, que você traiu a Deus, traiu a si mesmo, traiu as pessoas que você ama, você traiu, você decepcionou, você foi sujo, viu, você realmente foi baixo nas suas atitudes. Isso é o fim da linha para você? É o fim da linha você ter cometido estes erros todos? Não se você de fato e sinceramente se arrepende. Você pode se lançar aos pés de Deus e pedir por misericórdia, como fez aquele leproso que foi outro milagre que Jesus fez agindo por sua misericórdia e compaixão que quando viu Jesus passar ele correu, saiu da sua colônia de leprosos e correu até o Senhor Jesus arriscando também a sua vida lançando-se aos seus pés e dizendo Senhor se o Senhor quiser o Senhor pode me purificar. ele se lançou aos pés do Senhor Jesus e Jesus então disse eu quero seja limpo você pode se lançar aos pés do Senhor Jesus ser humilde reconhecer que você não merece absolutamente nada porque quem pede por misericórdia é somente aquele que reconhece que não merece nada só quem reconhece que não merece que pede por misericórdia quem acha que merece mantém o nariz empinado e cobra os seus direitos mas quem sabe eu não tenho direito nenhum eu já esgotei eu sei que eu já esgotei todos os meus direitos eu já esgotei todas as minhas chances eu já esgotei a paciência de todo mundo eu sei disso eu só peço agora uma coisa misericórdia quando a pessoa reconhece se lança aos pés de Deus e pede por misericórdia e é sincera ela alcança pode ter certeza disso se você está precisando de misericórdia faça isso lance-se aos pés de Deus peça clame entregue-se e confie na misericórdia dele confie não se entregue a essa voz que está dizendo na sua cabeça não tem mais jeito para mim Deus nunca vai te perdoar acabou para você você não merece você tem que sumir você tem que acabar mesmo com a sua vida porque não tem mais jeito para você não dê ouvido a essa voz e sim a voz de Deus que está esperando de você apenas um um suspiro um gemido uma palavra se você humildemente se voltar para ele e falar meu Deus tem misericórdia de mim só isso com toda sinceridade da sua alma você clamar a Deus por misericórdia você pode ter certeza que ele não vai virar o rosto para você faça isso e depois você me conta se o vídeo de hoje te ajudou você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem passa adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal inscreva-se agora até a próxima